Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Guilherme D'Arnis do canal Tio Gui Pelo Mundo e hoje eu vou falar sobre uma coisa, sobre cafés. Muitas pessoas veem meus vídeos, meus stories no Facebook e no Instagram e perguntam pra mim, ô Gui, eu também queria comprar uma maquininha de café mas eu não sei qual eu vou comprar. Eu vi que você tem a Nespresso e qual foi o motivo que você escolheu a Nespresso? Então hoje eu vou contar pra vocês, essa caixa aqui que acabou de chegar no correio acabou de me entregar. Então eu vou mostrar pra vocês porque é um dos motivos eu vou abrir ela aqui e vou mostrar pra vocês. Um desses motivos é o que? Pela Nespresso eu posso pedir, tem um aplicativo próprio da Nespresso onde você pode fazer os pedidos dos cafés específicos deles, né? E aqui olha só pessoal, olha como vem. Aqui eu fiz o pedido, vem na caixinha de 100 cápsulas. Aqui veio 100 cápsulas. Aqui ó, por exemplo, esse aqui é um café brasileiro. Esse daqui é um cafezinho brasileiro. Então a opção que eu tenho de estar usando a Nespresso é que eu posso ter cafés de várias outras nacionalidades diferente da Adote Gusto, que ela não tem. Ela tem muito pouca variedade, muito pouquinha. E a Nespresso tem uma variedade enorme, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu ver uns outros aqui. Aqui, Buenos Aires. Então você tem essa opção do quê? De pegar café, escolher café da Etiópia. Saiu 43 centavos cada cápsula. Cada cafezinho desse sai 43 centavos de euros. Vamos ver esse daqui, outro caramelo. Isso aqui é café com caramelo. É café da Indonésia. Então esses são um dos motivos por que eu gosto da Nespresso e por que eu quero usar. Gosto assim e continuo usando a Nespresso. É de vanilha. Como é vanilha? É que é em português agora? Agora é... Ai, esqueci como é que chama isso em português. Ah, galera, me ajuda aí, pelo amor de Deus, que eu não lembro agora como é que é esse em português. É café da Colômbia. Então você tem a opção de pedir café da Colômbia. O que acontece? Você vai só no aplicativo da Nespresso. Escolhe os cafés que você quer. Eu fiz o pedido disso ontem à tarde aqui na Itália. Na par da tarde. Agora uma hora da tarde chegou o pedido. Então é super rápido. Esse suporte aqui que eles mandam na primeira compra que você faz. Eles mandam. Você pega e pode colocar as cápsulas tudo aqui, ó. Vem e coloca todas as cápsulas aqui. E também vou mostrar pra vocês. Já vou passar um café também. Pra vocês verem a cremosidade dele. Como é diferente. É uma coisa que é muito diferente. Vou colocar aqui só desses aqui. Vamos pegar o brasileirinho. Vamos experimentar o café brasileiro hoje. Olha só que lindo. Quer o do brasileiro? Do Brasil? Olha aqui. Olha aqui só que lindo. Olha só. É muito lindo esse. Vamos ver se ele é bom então, né? Vou experimentar ele pra ver se ele é cremoso. Aí, resumindo. Então, por qual um dos motivos que eu gosto da Nespresso? É essa variedade de produtos que eu posso ter de qualquer parte do mundo. Eu não acho o preço caro. Eu acho super barato. A máquina em si, eu vou mostrar pra vocês ali. Eu paguei 60 euros na época. Tava na promoção. Então, galera, o que acontece? Eu pago 43 centavos, 41 centavos, muitas vezes 31 centavos em cada café. Quando tem cafés que são lançamentos, ou são tipo especiais, que só vai ter naquela época ali, aí é um pouquinho mais caro. 50 centavos, coisas assim. Mas, a maioria é média de 43 centavos. Só que assim, por que eu decidi comprar a maquininha inteira em casa? Porque eu gosto muito de tomar café expresso. Eu não gosto de tomar café passado. Aí, toda vez que eu queria tomar café expresso, eu ia aqui na cafeteria do lado de casa. Um euro cada café. E a qualidade do café não é boa. Então, galerinha, agora a gente vai testar aquele cafezinho brasileiro. Olha só, ele é muito bonito. Realmente, eu gostei da cor dele. Eu vou testar ele. Eu vou colocar nesse copinho de vidro aqui, para você ver como ele fica cremoso. Eu, geralmente, bebo nesse daqui. Mas, para vocês verem como ele fica cremoso, eu vou fazer nesse daqui. Olha só, galerinha, como ele fica cremoso. Olha o café. É bem diferente do que ele passado em casa. É bom, é bom, é bom. Então, galera, vocês podem ver como ele fica cremoso. Isso aqui é muito gostoso. Ele fica super cremoso nessa máquina aqui. Essa daqui é a máquina mais simples que tem no mercado, a mais em conta. Mas, ela é super, super funcional. Vamos experimentar o cafezinho brasileiro, para ver se ficou bom. Realmente, também é muito bom esse café brasileiro. Galera, eu ia pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal. Também dá aquele joinha, compartilha com os amigos. Então, se eu fosse indicar, eu indicaria a Nespresso. Eu não sou garoto propagandante da Nespresso, não estou ganhando nada. Mas, pela praticidade de você ter em mãos todos esses tipos de café diferentes do mundo inteiro, e um preço super razoável, é por isso que eu prefiro ela. Ela é compacta, é prática de usar, é tudo simples. E barato também os cafés. Já a Dote Gusto já não tem tanta coisa. É uma variedade muito pequena de café. E também não gosto muito dos cafés que eles têm, entendeu? Mas, é a opinião minha, né? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Valeu, até a próxima!